O融 ! aaaaah Fala ai pessoal. Beleza? Aqui fala o Piratas e vai te comentar pra vocês com... os moleque aqui da escola é, é os caras aqui e tal e tal, sabe por tanto na gameplay aqui Eles estão todos de medeiradora do sniper Ai eu tenho rio não, estou rio não, não está dando em pandemia a hora aí eu já matei dois 2 mais 0 aí ó 3 3 não tá bugado, não tá bugado aqui conhecimento 3 barros ganhos não sei como é que você tem um chico no local eu vou jogar em uma foto decente não sei o que é que você tem não sei o que é eu não vou jogar o que você tem você tem um chico qual a gente que está a gente não tem de ver não tem boba eu vou jogar estamos aqui O que é isso? O que é isso? Viu a gente tá no time? Dá esse... Não sei tirar, velho! Eu não sei tirar desse negócio, hein? Meu dedo soa, vai ficar assim e ele vai acabar. Ah, alunar alguém com o chão, velho! Qual é? É uma matéria. Você tá dentro do chão? Dony atrás. Dony, eu achei o matelho. Aí, Johnny, quem é o copo? Estou! Mata ele, mata ele! Ah, tô assim! Pô, tá bom, velho! Eu não subo aí, surf! Eita, você tá roubando a kill do caramba, eita! 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 Ei! Olá, velho! Caramba! Pode vir! Vem aqui pra você ver! Guia atrás! Vai, rapaz! Ai, me engolte! Agora, acerta um, velho! Que que era, gente? Tá lá? Eu não sei, acerta! Mano, apareceu no rio! Aeee! Eita, valeu! Vai, difícil acertar! Relaxa, hein! Ó, o Johnny tá! O Guido não tá parado na tela? Tão fofo! Sem biguinhas! Só assim que vim me matando, né, mano? Tô pare de um pigado, hein! Mano, vem! Você sabe o que é isso, mano? Você sumiu da minha frente, velho! Pô, eu tô tomando spawn track, velho! Com as duas costas! Aeee! Pô, mano! 10 de chote no carro! Tocou! Eu dei spawn na futebol! Isso é mentira, velho! Não acho que eu dei respawn pra cima de sono! Vamos mais tarde, velho! Nossa! Pá, você não tá tomando dinheiro, velho! Tô assim! Pra que não? Tô! Eu tô rindo em você! Pra fazer braço de ferro com o encargo, meu braço de ferro com o encargo! Mano, com o encargo! Não, é sério! É isso! É isso! Mano! Ata! Mata! Esquece! Mata, velho! Eu que dou bomba! Pô, você não vai, filho! Eu que não vou botar! Ei, mano, a gente tá ouvindo! A gente tá gravando, vindo! Vamos! Vamos! Galera, não esqueça de passar aí do canal! Só de ser preso na T-58! Não é meu! No Androgamer, VRMGT, escutando Mobile e inscrevendo Modern Combat Brasil! É ou não é, eu? Passa no meu canal! Passa no meu canal lá! Vai, dá, 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 dá! Dami Nilvi! Dami Nilvi! Dami Nilvi! Dami Nilvi! Que que é isso, mano? Opa! Boa tarde! Eu não vi um joggado! Que mané zangado! Vou ver que eu vou ver! Eita é uma merda! Vai, eu vou jogar de pistola agora! Entrou um devil, mano! Entrou um devil! Eeeh, o moleque deu um puto a você Eeeh, eeeh Eeeh, eeeh Valtar de mimar Eeeh, Daniel vai se perguntar no tio Daniel vai se perguntar no tio Quando ele ficar com a mão do tio Aí vai falar palavrão? O que? Não Olha isso, tá, tá, olha essa pistola Qual que é esse doente? O que que é isso? É uma pistola que a gente negra nada Ninho O que? Então vamos lá À tarde 4h Ó que coisa Se você não for antes Eu vou, não dormi Ah, Johnny Certo Beleza, uma vez 20 Ah não Johnny Mais Valtar mano, tá bom Eu tô 8 barra 5 A Johnny Mano, os caras estão discutindo na academia enquanto a gente grava Vamos lá, vamos lá Vamos comentar aqui esse negócio direito Mentira, deu algum desculpe no Johnny, mano Dois contra um, Pedro Tá bom, hein, xizu Para de ofender, guarde ofendor O cara tá pedindo xizu aqui Sem ofendor Vamos lá, vamos lá Olha o que eu faço aqui Ah velho, tá pelando Vamos aí É só tirar do carregador aí É, vai esfriar assim que eu tirar do carregador É, vai esfriar assim que eu tirar do carregador Eu nunca vi, velho Cadê o Johnny? Cadê o Johnny? Cadê o Johnny? O que é que tá na porta? Alguém saiu também? Ah não, vai ser Ó, é minha pistola Ah Olha o que tá foda Olha o que tá foda Eu tô ativado Eu tô ativado Eu tô aqui pra secundar de mim Vou recordar o Pinheiro Eu recordei Eu recordei Eu recordei pelo que é louco Esse bens isso é má Um ralando GTA, vamos jogar Olha o que tá no carro aí dentro Olha o carro aí dentro Mano, esse meu Vinicius é o nome, velho Não Nossa senhora E o que é 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 o que vai levar aí? Aguarde É, os caras vão botar a mano Não vai por canal Oi, vai, pode ir, vai pro canal Morreu, Johnny Tuas costas No Sculpe! Lindo! No Sculpe! Lindo! No Sculpe Meu amarei? E o que eu tinha morrido, velho Tá tudo bem E os sacerdotes também é teu, né? É teu? Deixa eu jogar uma vez nessa tela aí Coloca o número especial que você não esqueci Ah, meu Deus! Ó, o Tata 8 barra 8, ó. O Tata tá bom. Pra quem não matou ninguém, matou bastante agora, hein, tá? Ó, o Tata está na minha frente aqui. Quero ver no Android. Ah, pish. Vamos jogar uma foto no mar. Mentira, deu no Sculpe! Esse jogo é muito bom, fô. Ah, acho que eu vou acabar esse vídeo por aqui, porque esse vídeo tá se prolongando, mas... Então vamos lá, vamos lá. Eu quero ver. Aqui do outro lado eu apaguei, aqui do outro lado tinha muita coisa. Apaguei, esse aqui tá melhor. É, eu não podia, não podia se botar. Mas de boa. Por que não? Vem assistir o vídeo, se ela vê que estão pelas mãos. Não fui eu, mas não é assim. Vamos lá, vamos lá. Enfim. Eu dei, bota a cabecinha ali. Ah, mano, para, esse jogo aqui não sabe. O Vinícius tá jogando o Flappy Bird aqui. E aí, ô! Ai, tá! Ajuda aqui! Vamos lá. Ota! Ah, o Gustavo não me ajuda, velho. Aí, eu batei o cara, velho. Pô, ele ia passar o Flappy Bird aqui no YouTube. Não, 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 não. Não, 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 não. É o peso de uma música. Bacamos, pô. A partida tá acabando, galera. Se gostar do vídeo, dá o seu like. Se não gostar, dá o seu dislike. Comê-lo para ele queira o dislike, tá bom? Não esqueçam que ajuda bastante. Não é o dislike não. É para dar o dislike não. É para dar o dislike não. Queira o dislike... Ah, mano, o cara tá campeirando, galera. O cara tá campeirando. Tanto que você tenha gostado do quickscope do Pinheiro, que eu sinceramente acho que é uma bosta, mas... É, então você acha que ele não encontra a mão. Ah, sua mãe vai ver em que é que bateu. O que é que é isso? Mano, o cara recarregando, não conseguindo. Vamos matar mais alguém antes de acabar. Ah, 7. Nossa, que zica. 20 barra 10. Galera, muito obrigado aí, valeu. Falou, mandou tchau aí. Falou. Meu Deus, tchau. Valeu aí. Olha o flag do Pinheiro quanto é que ficou. Não te parece. Olha o Johnny Neuro. É poder aqui, ó. 14 barra 19. Meu Deus, matou. Valeu, falou.